Fala aí galera, galera, olha onde que eu tô aqui ó, próximo de um bichão enorme em Paranaguá, um big do navio aí ó, mostrar pra vocês um pouco aí de Paranaguá, naviozão ancorado aí, eu tava lá no porto agora há pouco, mas não consegui fazer lá, lá não pode entrar, aí vim fazer aqui pra vocês, é só um pedacinho pra vocês verem, beleza galera, gostou, deixa um like aí, valeu, fui!